A CIDADE NO BRASIL Trabalho de primeira classe e terceira, aceitas? Valeu! A camarada vai, homem! Estrela na tua casa, vai para o carro! Quantos anos tu tens? 16, tia. Qual é o teu nome? Margarida. Nome bonito. Chame-me Maria João. Comandante Maria João. Sou mulher, mas também posso ser homem. Daqui ninguém sai. Senhor dos superiores, nem vocês nem nós. Mulheres de má vida. Somos putas, não somos camponesas. Fiquem a saber que vocês todas, vocês todas, são mulheres da mesma pátria. Vão aprender a comportar-se como mulheres novas. Vão sair daqui com cabeças bem limpas. E quando se transformarem, serão libertadas ao poder servir o país. Viva, mulheres novas! Viva! Mas eu estou sempre a chorar dentro de mim porque eu estou aqui, sozinha, com vocês. Mas eu não fiz nada. As tias já aceitam que são mulheres da má vida, mas eu nunca fui má na vida. Ninguém aqui é estúpido, visto miúda. Eu nunca estive com o homem. Nunca! Temos que fugir daqui. Essas gajas são malucas.